Tanajura, a maior formiga cortadeira do mundo. Nesse vídeo vamos conhecer mais sobre essa formiga, vou dar todas as dicas de como cuidar dela, e como o formigueiro ficou depois de dois anos. Fêmea alada, conhecida como Issa ou Tanajura. Macho alado, conhecido como Bitu. Ambos voam de suas colônias originais, e se encontram em pleno voo, eles a casalham. Logo após o acasalamento um macho morre, a rainha vai em busca de formar seu próprio formigueiro. Logo após a rainha pousar ao solo, ela tira suas asas, e começa a cavar seu novo formigueiro, de aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Para seu formigueiro, você vai precisar de um pote de vidro ou plástico, e um pedaço de algodão úmido. Eu coloco um pouco de terra, ela se adapta mais rápido no pote. Dois dias depois que ela já estiver no pote, ela vai regurgitar sua bolota de fungo, que é o seu alimento. Ela vai cultivá-lo com suas fezes e seus ovos. Ela não vai sair do seu formigueiro para coletar folha. Ela odeia a luz, por isso você vai ter que vencer sua ansiedade de ver ela todos os dias, e vai deixá-la em um total escuro em um ambiente que não ultrapasse os 28 graus. Vai deixá-la parada por duas semanas sem mexer. Duas semanas depois, ela já tem uma grande quantidade de fungo e ovos. Mas ainda não é hora de mexer, você deixará mais duas semanas ela parada. Depois que nascer as operárias você pode mover ela para um pote maior. 45 dias depois temos o nascimento das primeiras operárias. Elas ainda não cortam folhas, são muito nova. Vamos esperar mais uma semana para oferecer folhas a elas. 70 dias depois, as operárias já estão ativas e já cortam folhas. Uma grande quantidade de ovos e larvas estão para nascer. A colônia faz um pequeno estoque de folhas. Vemos aqui uma grande diferença de tamanho entre as operárias e a rainha. O formigueiro possuem as seguintes castas. Soldados, cortadeiras, jardineiras, enfermeiras e faxineiras. Cerca de 99% das tanajuras não conseguem formar um formigueiro adulto. Essa rainha exige muito cuidado e as operárias estão sempre cuidando dela. A rainha fica praticamente imóvel, podendo botar até 300 ovos por dia. Uma rainha tanajura vive entre 20 a 30 anos. A alimentação dessas formigas varia de cada espécie. Em geral elas preferem cortar as seguintes folhas. Folhas de mandioca, limoeiros, laranjeiras, amoreiras entre outras. Rosas e roseiras são suas favoritas, gostam de grãos, milho, girassol, arroz. Algumas espécies podem utilizar as fezes dos animais. Música Legenda Adriana Zanotto 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 O ciclo começa tudo de novo. Se você quer prever uma revoada antes dela acontecer, temos um vídeo no canal dando todas as dicas. As tanajuras são uma das espécies mais difíceis de se cuidar, não vai ser de primeira que você vai conseguir vingar uma colônia, continue intentando. A dica principal é a temperatura que não pode passar dos 28 graus, o algodão sempre úmido, seguindo todos os passos. Você tem grandes chances de ter sua colônia, nós não estamos criando um desequilíbrio ambiental tentando criar elas, tanto é que até comemos elas. São até considerada uma praga no Brasil, causando prejuízos que ultrapassa a casa dos milhões. E você, já comeu tanajura? Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti